Uso correto do hífen. Dois casos. O primeiro caso, letras iguais se separam. Como ocorre com a palavra anti-inflamatório, onde a primeira parte da palavra termina com a letra I e a segunda parte começa com a letra I. A mesma coisa ocorre com a palavra micro-ondas. A primeira parte termina com O e a segunda começa com O. A mesma coisa ocorre com a palavra supra-auricular. Notaram? Então elas devem ser separadas por hífen. Segundo caso, letras diferentes se atraem. Nesses casos, como em autoescola, como em extra-oficial, como em semicírculo, a primeira parte da palavra termina com a letra e a segunda parte começa com outra diferente. Portanto, nestes casos, deve-se escrever tudo junto. Então, autoescola tudo junto, extra-oficial tudo junto e, por fim, semicírculo tudo junto, sem hífen. Interessante, né? Gostou da dica? Salva e compartilha com os amigos.